Quem gosta de moda é um doído aí Pois agora eu vou cantar umas modas doídas demais pra vocês Um dia você vai sentir que não me deu valor Que nunca soube entender meu verdadeiro amor Queira Deus que já não seja muito tarde Quando você se tocar já me perdeu Os sonhos que eu fui buscar na luz dos olhos seus De tanto que só fiz te amar ficaram sendo meus Agora você vem dizendo que se enganou no sentimento Inventa essas palavras doces pra dizer adeus Não tente me enganar Não diz que vai voltar Não me dá pro meu coração O amor quando se parte assim é um cristão quebrado Não cola nunca mais O sol não se refaz A alma perde a ilusão Os passos de uma paixão não voltam pro passado Outra vez Cheguei tarde Você quer saber por onde andei Quase morto De saudade De saudade Meu amor Pra você Eu guardei Meu coração Carregado de amor Tendo que se ausentar Abatido Abatido Só penso em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzido Só penso em você Diz Então se solta Me dá um abraço Cuida de mim Pra que ciúme Sou todo seu Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu E vem pra beijar Quem nunca te esqueceu A saudade da mãe das crianças Assim, ó Hoje cedo chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Vem, vem, vem Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se soltar você Na minha vida Mas o que fazer Se soltar você Na minha vida Quem gostou Levanta a mão e faz barulhar 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 Quem gostou levanta a mão e faz barulhar